Bom, então vamos lá. Quando você baixar o Mumble, você vem aqui em configurações, né? Aí você vai nessa primeira opção aqui, entrada de áudio. Você seleciona seu microfone e aqui em transmissão, você coloca contínuo ou atividade de voz. Se você colocar atividade de voz, tenha certeza que ele esteja captando seu microfone. Então, se você colocar atividade de voz, você vai ter que dar uma configurada aqui. Eu selecionei sinal ruído, resolveu meu problema. Como amplitude, ele não estava captando a minha voz. Aí depois disso, você vem aqui em saída de áudio. Você seleciona a sua caixinha de som, o seu fone de ouvido. E você tem que habilitar essa opção aqui, ó. Áudio posicional. Você habilita ela, marca essas duas opções. E aí você deixa, igual está o meu aqui, ó. Distância mínima, você deixa 1 metro. Distância máxima, você deixa de 100 a 120 metros, eu acho que é o suficiente. Volume mínimo, 0. E a floração, você deixa em 50%. Depois disso, você vem aqui em complementos. Você habilita aqui em cima, ligar o jogo e transmitir posição. Depois você vai descer a barrinha e procurar por link. Você vai procurar essa opção aqui e você vai ativar ela aqui, ó. E depois de fazer tudo isso, você vai dar um aplicar. Se não aparecer link para você, você dá um load e recarrega os complementos. E aí vai aparecer o link para você, você habilita. Beleza? No Mumble, por enquanto, é só isso. Aí você vai conectar qualquer servidor. Eu recomendo esse aqui, que o pingue é baixo. É um servidor argentino. Você conecta nele. Para funcionar, é importante que você esteja na mesma sala que outra pessoa. Então, você vai entrar, por exemplo, na sala 4. E quem estiver na sala 4, estiver jogando acerto, estiver feito esse passo a passo. Lembra que é somente no server dos subs, tá? Você vai ouvir a pessoa falando com você dentro do jogo. Beleza? Beleza? Então, no Bumble, é somente essas configurações. Fechou?